Olá galera, tutoriais era um aí com mais um vídeo, hoje eu vou ensinar para quem gosta de mexer no Orkut um tutorial bem bacana que é como colocar ali uma imagem no status do Orkut, então a primeira coisa que eu preciso é do link dessa imagem como que nós vamos pegar esse link da imagem, então eu vou vir aqui no álbum do Orkut onde eu hospedei a imagem que eu quero deixar lá uma coisa importante, ela tem que ser bem pequena, então diminui o tamanho dela aí no Photoshop, até mesmo no Paint dá para fazer isso diminui bastante, qualquer coisa vai colocando e vai testando se precisa diminuir mais primeira coisa, botão direito em cima da imagem, não precisa nem abrir ela, botão direito, propriedades e copia aqui o endereço URL da imagem então onde tem lá, endereço URL, você vai copiar, copiar até onde? Só até aqui, JPG, tem mais coisa abaixo ali, mas pode ignorar até antes daquele símbolo ali de interrogação, botão direito, copiar, cola aí em outro local, não pode ser igual eu estou fazendo ali no bloco de notas mesmo aí aqui embaixo tem a montagem para o código, então esse imagem ali, SRC, esse código em HTML aqui é o que vai deixar a imagem lá no status então ele é o mesmo para qualquer perfil aí no Orkut, eu vou deixar ele embaixo do vídeo para quem quiser fazer, pegar aí então onde está aqui, colhe o link da imagem, eu vou colar esse link de cima aqui vocês podem tirar essa primeira parte ali até .com, pode apagar ela, o link é só aqui imagens e para o restante ali, CTRL C, tiro, apago nessa parte aqui de baixo, colo ele ali, pronto, o meu link está prontinho vou copiar ele e colar lá no status, vamos ver aí como que vai ficar prontinho, onde está lá, qual a frase do seu perfil? aperta e cola ele lá e pede para atualizar pede para colocar aqueles campos ali, aquelas letras, prontinho, a imagem está ali ainda dá para colocar um texto, não um texto muito grande, por quê? eu posso colocar uma frase ali ainda, porque eu já ocupei muito campo ali, então tem um limite então eu coloco lá uma frase ainda, e vai ficar a imagem e a frase confirmar aqui, prontinho, quem gostou, clica em gostei e se inscreva no meu canal até a próxima videoaula